Em nome de Jesus, o precioso Espírito Santo de Deus habita em mim. A vida de Deus flui dentro do meu ser como um manancial de águas vivas, cristalinas e purificadoras. Por isso, todas as angústias, tristezas e impurezas do meu corpo, da minha alma, da minha mente, do meu coração e do meu espírito estão sendo expelidas juntamente com o ar que expiro e todas as causas kármicas maléficas estão sendo eliminadas da minha vida e transformadas em bênçãos. Já se extinguiram completamente todas as angústias, tristezas, impurezas e o karma maléfico da minha vida. Meu corpo, minha alma, minha mente, meu coração e meu espírito são completamente saudáveis. Estão profundamente tranquilos, serenos, limpos, libertos e prontos para receber as orientações de Deus. A minha fé está sendo ampliada e aperfeiçoada pela luz divina. Meu Deus é meu Pai. Em nome de Jesus, transforma o meu ser, faze-me um ser humano melhor, faze-me entender os meus próprios sentimentos e os sentimentos dos outros. Meu Deus é meu Pai. Coloque as pessoas certas diariamente em meu caminho para que eu possa aprender o que necessito e para que eu possa ensinar aquilo que já aprendi. Meu Deus é meu Pai. Em nome de Jesus, faz uma aliança comigo. Capacita-me para que eu te entenda, para que eu evangelize e para que eu possa realizar obras que te agradem. Capacita-me em todas as situações e relacionamentos, para que eu sempre saiba o que devo fazer e o que devo dizer para alcançar minhas bênçãos e vitórias.